O superintendente do SEBRAE, Edival Passos, recebeu o título de cidadão soteropolitano através da Câmara Municipal de Salvador. Nós do Metanoia nos fizemos presentes. Esse título identifica com a minha história, com essa cidade, né? Essa cidade que me acolheu em 1969, dia 17 de fevereiro de 69. Aprendi muito com ela, com essa magia que é característica de Salvador, um povo hospitaleiro, acolhedor. Aqui construí várias amizades, casei com a soteropolitana, meus filhos são soteropolitanos, tenho 43 anos de vida nessa cidade, né? Tentei contribuir e retribuir por esse acolhimento que a cidade teve comigo. Edival é um velho companheiro da política, daqueles tempos em que fomos candidatos ao governo em partidos diferentes. E fizemos uma campanha com total respeito de um com o outro. Foi quando o Brasil voltou à atividade democrática e com isso foi uma campanha que realmente deixou marca aqui na nossa vida de um e de outro. Ao longo dessa vida ele fez várias mudanças e manteve uma coerência, que é a alegria, a energia e o compromisso com a transformação social. Com todo o seu idealismo, com toda a sua força e todo o seu entusiasmo. Então é uma homenagem mais do que justa à Câmara dar a ele o título de cidadão soteropolitano. O superintendente Edival Passos, do SEBRAE, a partir de agora, merecidamente, é também cidadão soteropolitano.